A inovação foi o ponto em destaque no terceiro colóquio internacional realizado pela Faculdade do Vale do Itapecuru na décima semana científica de Ciência, Tecnologia e Sociedade, tendo a videoconferência a ferramenta tecnológica utilizada para a realização de palestras. Dessa vez a gente tem apostado em uma palavrinha chamada inovação. A gente tem associado a tecnologia para encurtar distâncias, para extrair o melhor do que o cenário nacional tem para ofertar com o nosso alunado. Foram três videoconferências, uma do estado do Rio de Janeiro, uma do estado de São Paulo e uma internacional, as três realizadas com extrema qualidade. Foram três dias de mesas redondas, minicursos, seminários e palestras envolvendo a participação de professores mestres, doutores e pós-doutores, contribuindo com os alunos da instituição no desenvolvimento de pesquisa e extensão com a exposição dos trabalhos para a comunidade. Nós podemos buscar uma maior produtividade no desenvolvimento econômico, na questão da participação efetiva do estado, criar produtos e oportunidades para o mercado através de um sistema nacional de inovação, onde existe a participação de estado, mercado e pesquisa. E esse conjunto pode trazer um conjunto de desenvolvimento e ao mesmo tempo buscar recursos para concretizar os direitos que a Constituição traz. Esse projeto vem a agariar, vem a somar com o desenvolvimento não só do aluno, mas também de toda a sociedade civil no âmbito geral.